De onde vem a calma daquele cara? Ele não sabe ser melhor, vi Como não entende De ser valente Ele não sabe ser mais viril Ele não sabe não vir E às vezes dá tudo um frio É o mundo que anda hostil O mundo todo é hostil De onde vem o jeito tão sem defeito Que esse rapaz consegue fingir Olha esse sorriso Tão indecisivo Tá se exibindo pra solidão Não vão embora daqui Eu sou o que vocês são Não solta da minha mão Não solta da minha mão Não solta da minha mão Eu não vou mudar, não Eu vou ficar assim Mesmo se força Não vou ceder Deus Deus Vai dar a você O mal vai ter-te E no final E no final Assim encalada Eu sei Que vou ser coroado E no final Eu sei Que vou ser coroado E no final Toda minha mão Você tem violence Oh vejo Eu mesmo E não sei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto